Bom, respondendo à pergunta do senhor, a respeito do que a Casa pode ajudar na questão de startups, bom, primeiro, como eu já disse, a questão da desconsideração da personalidade jurídica do investidor, que está no PLC 125, do que trata do Super Simples, e também está em outro projeto de lei, também do senador Ricardo Ferraço. Nessas duas projetos de lei que se complementam. Então, uma aprovação disso é importante, porque o que isso afeta na prática? Dois efeitos péssimos, horríveis para o ecossistema de startup. Primeiro, o que espanta, não atrai novos investidores, principalmente investidores anjos, que são pessoas físicas que querem investir em startups, porque ele tem o receio de que o seu patrimônio seja contaminado, porque ele fez o investimento numa startup e tem vários juízes que já estão realmente dando ganho de causa trabalhista ou tributária, e isso afeta o investidor. Então, como eu disse, é a mesma coisa que a gente comprar uma ação da Ambev e alguém que processar a Ambev vinha atrás da gente que só comprou a ação, e não dos investidores, dos gestores realmente da empresa. E o segundo efeito que isso causa é que, para os investidores que topam correr o risco, o que acontece é que eles exigem uma participação maior da empresa, porque ele vai ter que fazer toda uma blindagem jurídica que custa caro, e uma empresa pequena, que já vai receber um investimento pequeno, tem que gastar recursos para fazer essa blindagem jurídica. E isso acaba impactando uma diluição do capital do empreendedor, que é quem realmente tem a startup na mão. Então, esses são os dois principais problemas que a gente vê de desconsideração de personalidade jurídica. Ainda no projeto de lei 125, tem a questão da SA simplificada, que é uma possibilidade, principalmente para pequenas empresas, que eles consigam entrar no sistema de SA, de sociedades anônimas, mas que não tenha todas as obrigações que hoje tem, como, por exemplo, você exigir publicação de resultados em jornais de grande circulação. Imagine uma startup que fatura R$ 1 milhão, R$ 800 mil por ano, ter que fazer um anúncio no Estadão ou no Valor, expondo seus resultados. Sendo que já tem internet hoje para isso, basta você publicar no site da empresa, da startup, e isso se tornar evidente. Isso é apenas um exemplo de como se pode simplificar a questão de SA, que facilita depois o investimento de capital de risco nessas startups. O outro ponto também que tem um grande potencial, como eu coloquei, é esse ponto que foi vetado do Marco Legal de Inovação em janeiro. Foi aprovado por unanimidade esse projeto de lei na Câmara e no Senado, e vetaram esse dispositivo que simplesmente permite que o governo use seu poder de compra para se unir a startups e desenvolverem produtos que não existem, mas que sejam de interesse do governo. Essa é uma modalidade que nossos principais competidores internacionais usam há décadas. A questão dos investidores, dos investidores para a energia solar. O governo poderia unir ao investidor, fazer o investimento, fazer com que os caras produzissem o investidor aqui, desenvolvessem o chip, e a gente ficaria livre desse grande calo para poder desenvolver nossa energia solar. Poderia o governo, uma instituição de governo, se unir a startups para desenvolver um panel solar ou algum chip ou algum ponto, de acordo com a situação do Brasil, ou seja, da realidade brasileira. E, se isso der certo, poderia fazer a compra disso daí, pelo menos a primeira compra, que é a mais importante, dessa startup. O que acontece hoje, Senado? Algumas situações esdrúxulas, do tipo, a Petrobras precisa investir em pesquisa e desenvolvimento nas universidades, em pesquisas que ela tem interesse. Aí, essa pesquisa se transforma numa spin-off, numa startup. E aí, a Petrobras quer comprar aquele produto de quem ela fez o financiamento da pesquisa desde o início. Não pode, porque aí vai entrar na concorrência com grandes empresas, principalmente multinacionais, e que todas elas, geralmente, varrem essas empresas brasileiras no processo. Aí, a Petrobras financiou uma pesquisa desde o início, chegou no produto que ela quer comprar, não compra, é obrigada a comprar de uma multinacional, ainda vem a multinacional e compra essa pequena empresa para aumentar o conteúdo nacional dela. Então, assim, são situações como essas. Ou então, da Caixa, por exemplo, que quer desenvolver uma tecnologia nova para o mercado, que os concorrentes dela não têm, só que ela não pode, porque depois que ela desenvolve isso com alguma startup, ela não tem a garantia que vai conseguir fazer a compra. Aí, ela vai ter que competir com todos os grandes do setor para fazer com que isso aconteça. E todos esses problemas são resolvidos por esse ponto que foi vetado na legislação. De novo, foi unânime a aprovação no Senado e na Câmara desse projeto e foi vetado. Então, teria duas opções, seguir no projeto de lei do senador Jorge Viana, que está retomando isso daqui para colocar de volta na lei de inovação, e também o apoio aqui dos parlamentares, também para pressionar o governo para a gente aprovar por MMP, que é mais rápida, e a gente corrige esse problema que foi ocasionado em janeiro. E isso resolve um grande problema, realmente, porque a gente limita apenas em startups, como a gente colocou, em startups e médias empresas, com faturamento de até 90 milhões de reais. Por que 90 milhões de reais? Porque no Brasil não tem definição de média empresa na lei. E até do simples, o que coloca aquele faturamento é apenas para tributário. Então, o que a gente pensou, o grupo todo, tanto de academia quanto de setor privado, fez essa proposta? Que você use o valor do Mercosul, que é de 90 milhões de reais, e que é o valor que BNDES e FINEP também usam. Então, o que você faz com isso? Você garante o poder de compra de uma solução do governo, que ele tem interesse em adquirir, e, do outro lado, você usa as melhores linhas de BNDES e FINEP, que são dedicadas a pequenas e médias empresas, para financiar o projeto também. Aí você fecha o poder de compra, com o apoio do governo, financiando isso. E você fecha o ciclo. Isso que a gente está fazendo não é nenhuma invenção espetacular. Nossos concorrentes internacionais fazem isso há décadas. A gente estudou todo o modelo americano, da União Europeia, de Israel e da Austrália. E todos eles fazem isso há décadas. E a gente, aqui, competindo, perdendo uma grande oportunidade de um poder de compra fortíssimo, que é do Estado, que a gente poderia estar desenvolvendo essas startups. E, para finalizar, o que poderia apoiar aqui a questão de startups, e que foi colocado aqui também pelo Santiago, é recursos humanos. Ou seja, a gente precisa muito de uma flexibilização trabalhista para esse mundo de startups. A gente vê, por exemplo, que o perfil de quem vai trabalhar em startup é diferente de um trabalhador da construção civil. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, o talento que a startup atrai, e a maioria deles é desse tipo, ele quer trabalhar na hora que ele quiser, de casa, de madrugada, quer ter essa liberdade, quer trabalhar fazendo videoconferência de casa. Agora, como é que você explica isso quando o Tribunal do Trabalho, o Auditor do Trabalho, vai atrás, falando por que não está na empresa, por que não fez o ponto, e por aí vai. Então, isso afeta muito essa nova geração. Então, a gente ainda está pensando política trabalhista com décadas de 40 e 50, ao invés de pensar no perfil do trabalhador de hoje. Eu não estou falando nem do futuro ainda. Estou falando do trabalhador de hoje. A gente não tem a analisação trabalhista para isso. Mas fala em mexer nessa vaga sagrada. Pois é, exatamente, senador. E é isso que a gente está trazendo aqui, que se a gente realmente quiser que essas jovens, essas novas pessoas que vão realmente criar as indústrias do futuro e que já estão trabalhando no presente, não tenha essas especificidades, vai ficar difícil. E aí, finalmente, algo que foi colocado aqui do custo da mão de obra. O setor de TI, de tecnologia de informação, em 2007, 2008, começou uma conversa para fazer a desoneração trabalhista para o setor de TI. Por quê? Porque o setor de TI, cerca de 70%, 80% de custo é gente, é salário. Então, se você conseguir reduzir a folha trabalhista dele, que foi o que foi feito na época, principalmente com o objetivo, Santiago, de competir internacionalmente. O principal objetivo era para exportar serviços de TI, onde tinha uma oportunidade para o Brasil vender bilhões de serviços de TI no exterior, só que o custo era proibitivo por causa dessa alta carga trabalhista em funcionários. Então, foi criado, foi colocado em vigor, isso causou uma, digamos, uma formalização do trabalho na área de TI, porque antes, 80 mil pessoas da área de TI foram formalizadas, porque antes eram contratadas como pessoas jurídicas, como PJ, a gente já falava travestida de PJ, que eram contratadas e tinham risco trabalhista para a empresa, e para o funcionário ele não tinha os benefícios sociais e trabalhistas que ele tem direito. Quando a gente fez isso, 80 mil entraram na formalização para o setor de TI e o Brasil se tornou competitivo para fazer exportação de serviços no exterior. O problema foi que depois abriram a porteira, que era para um segmento específico, para exportação de serviços de TI, abriram a porteira para 52 setores e aí os senhores conhecem a história. O problema que deu, principalmente do estouro fiscal, na hora que abriu para setores que nem precisavam disso. E, na hora de renegociar, justamente o setor de TI, que foi o primeiro, o que gera emprego de qualidade, de alto salário, foi limado desse tipo de benefício. E isso, de novo, joga a gente dois passos para trás, voltamos ao ano de 2007, em termos de competitividade trabalhista, porque a gente não consegue fazer isso. Então, essas questões, investidor, de um lado, de capital de risco, e, do outro, você colocar uma flexibilização no trabalho e redução do custo trabalhista para essa área de informática, que, ao contrário de muitas áreas, não precisa ter faculdade, não precisa ter mestrado, não precisa ter doutorado, ele precisa saber programar. Só precisa saber programar. Qualquer menino que souber programar tem emprego garantido hoje na área de TI. E esse tipo de emprego, que é o emprego de alto valor agregado, do futuro, que vai gerar competitividade para o país, é o que a gente não está priorizando hoje e que deveria ser priorizado. Então, esses pontos são, acho que, os principais que já estão em andamento, que essa casa poderia nos ajudar muito a resolver. investimento e gente, nada menos que isso interessa para o setor de TI e de startups. Obrigado, senador.